Segundo a delegada que investiga o caso, a vítima já passou por exames de corpo de delito no IML e foi ouvida na Delegacia de Atendimento à Mulher. Em depoimento, a vítima contou que o marido saiu para beber depois do trabalho. Enquanto ele não voltava, ela resolveu descer com os filhos para a área de lazer do prédio. Quando ela finalmente resolveu voltar para o apartamento, deu de cara com o marido no térreo, no elevador. Foi então que as agressões começaram. Tudo porque, quando voltou do bar, ele não encontrou a mulher em casa. Em momento algum, Alessandro Ribeiro Oliveira se deu ao trabalho de perguntar onde ela estava. As agressões registradas pelas câmeras do condomínio começaram com um puxão de cabelo, depois um soco, um tapa. Alessandro age com tanta violência que o tecido que protege o elevador cai. Ele joga a lata de cerveja que tem na mão no rosto da mulher, que não consegue se defender. Ele então chuta a porta do elevador, que se abre pouco depois. Alessandro e a vítima saem. Ele chuta o registro de água do condomínio e segue por um corredor. Em vez de abrir a porta de casa, Alessandro usa a violência mais uma vez e dá um chute. Apesar de tudo ter sido registrado e divulgado pela imprensa e nas redes sociais, a vítima continua dizendo que não vai formalizar a denúncia contra o marido. Mas isso não impede que as investigações sigam normalmente. O vídeo, depoimentos de testemunhas da vítima e do próprio agressor vão ajudar a esclarecer os fatos. Os procedimentos foram os comuns a todos os inquéritos policiais. A gente está fazendo oitiva das testemunhas, das pessoas envolvidas. Ouvimos a vítima ontem, juntamos o relatório médico que foi feito no ML para testar a lesão que ela sofreu. E a partir de agora, falta ouvir as outras pessoas que estão intimadas para a gente finalizar. Esta pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Violência da Universidade de Brasília vê a postura da vítima com preocupação. Mas a mulher que apanhou no elevador não é a única a agir desta forma. Mulheres não, elas denunciam. Ela tem aumentado o número de denúncias feitas por mulheres. Mas ainda há mulheres que são mais vulneráveis, mais dependentes economicamente, emocionalmente e muitas vezes com o discurso de preservação da família e tantas vezes do companheiro que é aquele que às vezes dá um, que é o que mantém a casa em muitos casos. A vítima não teve qualquer tipo de reação às agressões, o que leva a polícia a crer que esta não tenha sido a primeira vez que ela sofreu violência doméstica. A gente percebe assim que pela agressividade com que ele age contra ela de forma completamente desmotivada me parece que ele estava habituado a agir dessa forma. Então a gente não entende que essa deve ter sido a primeira agressão, embora não tenha nenhum registro oficial a gente supõe que ela tenha sofrido outras agressões anteriores, tanto verbais quanto físicas e que ele se sentia ali como se fosse uma coisa normal de acontecer, que ele se desentende ou fica irresignado com alguma coisa e se sente no direito de agredi-la. Uma vizinha disse à nossa equipe de reportagem que sempre ouviu gritos vindos do apartamento do casal que tem dois filhos, que já chegou a se envolver uma vez. Essa briga foi uns dois meses atrás, onde ele deu um murro na janela do condomínio dele, no prédio do apartamento dele e veio a quebrar o vidro da janela e ele cortou o braço. E aí ficou ensanguentado, sujou todo o corredor, quase ninguém saiu para socorrer. Tentei ligar para o bombeiro, tentei ligar para o SAMU, tentei ligar para a polícia. Demorou o socorro, demorou quase uma hora para chegar e aí ele foi socorrido. Inclusive, o SAMU perguntou para ela se ela queria denunciar e ela falou que não queria denunciar. O medo agora é com o que pode acontecer daqui para frente. Hoje foram as palavras, amanhã eu bato a porta, depois da manhã eu te xingo na frente dos filhos e da sua família, depois da manhã eu te deprecio com o seu corpo e no fim de semana eu te bato com uma cerveja no seu rosto, entendeu? E a partir daí você não denuncia, no outro dia eu vou e te mato, eu te enforco, não é? Então ela é um espiral. Para todas as mulheres que sofrem esse tipo de agressão não esperem chegar nesse ponto. Então percebendo que existe ali um descontrole emocional, alguma coisa que o companheiro ou o namorado age de forma completamente agressiva, desproporcional, é preciso parar por ali e denunciar caso chegue a ser vítima de alguma coisa. Foi por isso que moradores e o próprio condomínio resolveram compartilhar as imagens do crime. A gente fica preocupado, o condomínio em si todo mundo se mobilizou, né? Para denunciar isso aí, não deixar impune. Mesmo que ela não queira, a gente tem que denunciar. Porque a gente vê claramente nessas imagens que isso fere a dignidade da pessoa humana, né? Ele agride ela com socos, amassa latinha cheia de líquidos na cara dela, entendeu? Isso aí não justifica. Vamos esperar a autoridade ver o que vai fazer, né? No princípio, ela acha que foi violada os direitos dela, né? De imagem. Infelizmente, se não tivéssemos feito isso, seria mais um caso que não seria visto, né? Seria mais um caso escondido e não entraria para a estatística. O agressor, Alessandro Ribeiro Oliveira, já foi intimado a comparecer à delegacia da mulher. A expectativa é que ele apareça nas próximas horas, na companhia de um advogado. Ele vai ser indiciado pela lesão corporal e vai responder a um processo criminal por causa desse crime. Mais de 70% dos casos de violência contra a mulher são realizados, são dentro da casa, dentro do apartamento, dentro do elevador, dentro da garagem, em situações onde estamos na esfera doméstica, né? Então, eu espero que as mulheres denunciem cada vez mais, que possam viver sua vida em paz, com direito, e que as pessoas que acham que o corpo feminino é uma posse do outro, façam um bom tratamento. A sociedade e a humanidade evoluíram tanto para que o diálogo fosse uma conquista nossa do século XXI e hoje nós vemos no Brasil cenas grotescas, lamentáveis, sob todo o ponto de vista dos direitos do ser humano, acontecer da nossa cara todo dia, na nossa televisão, quase que naturalizando.